29, processo 48.500, 39.01, 2012 e 91. Resultado da audiência pública nº 67, de 2013, instaurada com vistas a acolher subsídios e informações para o aprimoramento da proposta de resolução normativa, que estabelece critérios e condições atinentes à instituição de limite operacional e ingresso de instituição financeira no âmbito do processo de liquidação financeira do mercado de curto prazo. O diretor relator, Dr. Julião Coelho, informo que há pedido de sustentação. O aqui se cuida da audiência pública nº 67, de 2013, instituída para tratar da minuta de resolução que disciplina a instituição de limite operacional e o ingresso de instituição financeira no processo de liquidação financeira do mercado de curto prazo. A CEM recomendou a aprovação de resolução normativa, que estabelece critérios e condições para o credenciamento de instituições financeiras no âmbito da CCE e altera dispositivos na resolução normativa 531, de 2012, bem como recomendou a reabertura da audiência pública nº 67 para discutir os aspectos relacionados à instituição de limite operacional. É o relatório. Existem dois pedidos de sustentação oral, de forma que será concedido o prazo de 5 minutos para cada representante. Inicialmente, convido o Dr. Alexandre Lopes, representante da Bracel. Boa tarde agora, né, senhores diretores. Eu queria rapidamente fazer alguns comentários aqui sobre a audiência pública do limite operacional. Em primeiro lugar, colocar que a Bracel é totalmente favorável a esse conceito de limite operacional, ou seja, dos agentes terem algum tipo de garantia antes de começarem a operação na CCE. Eu acho que isso é muito positivo para o mercado. Nós temos que evoluir nesse sentido. Naturalmente, como foi colocado aí nas audiências públicas, havia algumas dúvidas, ainda existem algumas dúvidas dos agentes em relação ao produto que vai ser oferecido. Em relação, em primeiro lugar, quais as instituições financeiras vão ser credenciadas pelo CCE, qual produto especificamente vai ser oferecido pelos bancos, as agentes, e, principalmente, quanto vai custar esse produto. Então, nesse sentido, isso foi detectado pela própria CEM e CCE, na abertura da audiência pública. Foi objeto de contribuição aí de todos os agentes, nesse sentido, e reconhecido pela própria CEM. Eu acho que houve uma evolução muito grande. Eu queria aqui parabenizar o relator e a área técnica pelo avanço que se teve nesse processo. Então, a proposta que veio da CEM é no sentido de conceder um prazo para a CCE poder credenciar as instituições financeiras e, após esse prazo, um prazo para os agentes negociarem com os bancos e, aí sim, uma reabertura da audiência pública. Então, nesse sentido, uma proposta nossa é que seja feita uma sessão presencial dessa audiência pública, ou uma continuidade dessa audiência pública com essa sessão presencial, após o prazo da CCE credenciar as instituições financeiras e dos agentes terem um prazo aí, não sei, 30 dias, 60 dias, para negociar e fazer suas simulações junto aos bancos. Um ponto, agora entrando em alguns detalhes aqui da proposta já, então, no conceito geral, acho que está muito bem caminhado a conclusão da AP, ou parcial, né, conclusão parcial da AP. Agora, um ponto que eu queria chamar a atenção, um detalhe dessa proposta, é que se propõe excluir do limite operacional mínimo as usinas em regime de cotas, usinas de Angra 1 e 2, energia de reserva pro-INFA. E aí, a pergunta que eu faço é, se houver inadimplência dessas usinas, quem vai pagar a conta? Porque essas usinas também correm o risco de gerar menos do que elas estão contratadas e ficarem expostas, ou, no caso das cotas, a distribuidora assume esse risco e fica ela exposta. Então, nós entendemos que, assim como os demais geradores e consumidores livres, no caso, também ou a própria usina, ou se o risco é transferido pro terceiro, que esse terceiro também tem que aportar o mesmo volume de garantia, assim como as demais usinas. Não faz sentido a gente excluir, aqui, quase 40% da garantia física do sistema de aportar garantias no CCE. Simplesmente como regime em que eles comercializam energia. Então, a proposta é que ou essas usinas aportem, se elas têm o risco de ficar expostas, ou que a contraparte aporte, com a mesma regra dada pros demais geradores, esse limite operacional. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção aqui, é uma proposta que a Bracel já vem trazendo ao longo das últimas audiências públicas. Primeiro, em relação à regra de ajuste de contratos, que, sem dúvida, foi um avanço muito grande, mas a regra estabelecida na Resolução 5.3.1, ela prioriza os contratos do mercado livre, em detrimento dos contratos do mercado cativo, no momento de ajuste de contratos. Ou seja, se eu sou um agente que vendia no ambiente livre e depois vendia essa mesma energia no ambiente regulado, o contrato do ambiente regulado está vado, eu vou receber, inclusive, minha receita de venda no leilão, e o contrato do ambiente livre vai ser apartado, que eu posso até ter vendido antes. Então, não me parece ter muita lógica essa falta de zonomia entre o ACR e o ACL, uma vez que os dois são estabelecidos com a mesma prioridade na lei. Ou seja, não há uma prevalência de um sobre o outro. Ainda em relação à parte de contratos, também, é um outro ponto que eu acho que merece ser revisto, isso, até conforme indicado aqui na minuta de resolução do anexo 3, ainda é uma minuta, não é uma proposta para ser aprovada agora, é a regra de rateio dos contratos dentro do ACL. Essa regra que os últimos contratos serão os primeiros a serem apartados, também é uma regra que, primeiro, concentra o risco em alguns agentes, e nós entendemos que o ideal é diluir o risco em toda a contraparte daquele agente nadimplente e não concentrar nas últimas contrapartes comerciais. E, além disso, ela ainda permite que o agente nadimplente, agindo de má fé, possa optar ou fazer algum tipo de jogo para escolher qual contrato ele vai apartar, para garantir alguns contratos e alguma possível contraparte que esteja ali com algum acordo com ele, de ser beneficiada. Então, nós entendemos que o ideal, assim como já foi regulamentado por ACR, é que no ACL também seja feita essa regra de rateio proporcional entre todas as contrapartes, e não concentrando o risco em um só agente. E o terceiro ponto que eu queria colocar é a regra de possibilidade de recomposição de lastro quando a contraparte é afetada e o seu fornecedor de energia tem os contratos apartados pela CCR, ou não validados pela CCR. A regra da 531, ela permite que somente consumidores livres e especiais tenham essa possibilidade de recompor o lastro, e autoprodutores que não vendem energia, então são consumidores também, mas ela não estende essa possibilidade a outros agentes. A nossa proposta na audiência pública é que todas as categorias de agentes afetados tenham essa possibilidade de recomposição de lastro, naturalmente com uma avaliação da ANEL, do próprio conselho da CCR, se aquele agente, é claro, não está macumunado, digamos assim, com o fornecedor inadimplente, mas que o mesmo risco que um consumidor tem de o seu fornecedor não ter o contrato de validade e ele sofrer uma penalidade, também os demais agentes, comercializadores e geradores, têm esse risco. Um último ponto aqui para finalizar, é que a proposta, apesar de muito positiva, ela ainda não é a solução definitiva para o mercado. Por quê? Porque o limite operacional limita a validação de contratos pela CCR, que é feita um mês e meio após o registro, e ele não limita o registro de contratos. Ou seja, eu posso continuar vendendo uma energia que eu não tenho, sem botar dinheiro na CCR, e só dali a um mês e meio que a CCR vai ver, se eu passar para um operamento, é claro que é muito positivo, só dali a um mês e meio eu vou ser chamado a aportar garantia, e se eu não aportar garantia, o meu contrato não vai ser validado, e a contraparte fica exposta. Mas o agente inadimplente já deixou o problema no mercado. Então, nós entendemos que esse movimento das garantias requisantes é muito importante, é fundamental, mas também é preciso uma verificação online, como ocorre nas bolsas de energia, ou seja, que você verifique a posição do agente para permitir o registro do contrato. Então, as dificuldades operacionais que foram colocadas ao longo dessa proposta, elas devem ser superadas, até para a gente não confundir os conceitos de limite operacional com limitação operacional. Obrigado. Convido a doutora Camila Scoti, representante da Abrace. Boa tarde a todos, senhores diretores. Vamos falar um pouco hoje, dar alguns destaques a uns pleitos específicos da Abrace. Só que não está passando. Vamos ver. Ok. Bom, nós somos a Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia, representamos aqui o consumo de energia elétrica 40%, o nosso consumo é maior do que o do Chile, Colômbia e Peru. Esse aqui é o conjunto das empresas associadas. Eu gostaria de começar ratificando, reiterando aqui, que a gente apoia aprimoramentos que levam à ampliação da segurança do mercado e a um ambiente de comercialização mais saudável e eficiente, mas a gente também entende que esses aprimoramentos, eles têm que produzir benefícios superiores aos custos que eles vão gerar. E no caso dessa audiência pública, não ficou claro para nós, e acho que não ficou claro para muitos agentes, como a gente percebe nas contribuições e até na defesa aqui do doutor Alexandre, quanto vai custar a implantação do limite operacional mínimo. Essas indagações de todo mundo não surpreendem, até porque estavam na nota técnica da audiência pública, que levantam questões muito relevantes e que todo mundo estava preocupado. Por exemplo, qual o custo dessa cobertura, quais são os contratos que serão necessários para garantir a participação das instituições financeiras, para que dê a desejada cobertura, e qual é o arranjo institucional e jurídico necessário para participar das instituições financeiras. Pelo que a gente pode avaliar do resultado da audiência pública, essas respostas, essas perguntas ainda estão em aberto. A gente ainda não tem resposta para isso, só duas instituições financeiras enviaram contribuições. O envio de contribuições das instituições financeiras talvez não seja a melhor proxy sobre o apetite dessas instituições por oferecer esse produto, mas preocupa um pouco o fato de que só houveram duas e poucos clarecedoras também. Além dessa preocupação em relação à incerteza quanto ao custo, a gente queria deixar registrado aqui que para alguns agentes, em particular aqueles que asseguraram seus contratos de fornecimento, o limite operacional vai representar o novo encargo. Então, por isso, essa preocupação sobre quanto vai custar e se esse custo vai estar atrelado ao risco que cada agente impõe ao sistema. O que a gente tem hoje são que existem opções que são proporcionais ao risco aportado pelo agente e que pode ter um custo bastante reduzido quando quem está oferecendo a garantia tem a percepção de que o risco desse agente é pequeno, é baixo. E essas garantias asseguram ainda a segurança do sistema. Alguns associados fizeram algumas estimativas tentando avaliar qual seria o impacto dessa nova regulamentação. Em alguns casos, ela pode encarecer em até três vezes o custo com a garantia. Não se trata só do aumento do custo da garantia, mas se trata de que para qual agente esse custo está ficando maior. É um agente que impõe proporcionalmente mais risco ao sistema? Nos casos em que a gente fez essa simulação, não. A gente reconhece aqui o avanço e a sugestão de postergar o prazo para discussão. Tinha sido um pleito da Abraça também, até para a gente conseguir ter mais tempo de avaliar isso. Mas a gente não pode se furtar também de deixar aqui e já levantar algumas preocupações para essa segunda, para essa nova etapa da audiência pública. Que é, vai haver interesse das instituições financeiras em oferecer esse produto? Esse interesse vai estar diretamente associado a quanto elas vão cobrar por isso? Quanto elas vão ter de rentabilidade nesse negócio? A alocação dos custos, da forma como está sendo proposto, ela é proporcional aos fiscos que a gente está imputando ao sistema? Essa é a melhor forma de alocar esse tipo de custo e de garantir, de dar esse seguro? E, finalmente, a análise de impacto regulatório, que foi um instrumento muito bem visto pela Abraça, e que tem que ser feito e que tem que demonstrar que os benefícios dessa proposta vão superar os custos que elas podem trazer. A gente entende que não há pressa, não há motivo para pressa, e que essa tem que ser uma regulamentação feita com cautela. E não há motivo para pressa, porque a gente já observa aqui a evolução da inadimplência, caiu bastante a inadimplência aqui entre dezembro, janeiro, fevereiro e março, principalmente em decorrência das resoluções 531 e a 545, e a perspectiva de que essa inadimplência se mantenha reduzida. Então, por que a pressa em tomar essa decisão sem que a gente avalie de forma adequada o que ela vai implicar para os agentes? Em suma, o que a gente sugere, então, de tratamento para isso, é um período de transição para a operacionalização do limite operacional. Nesse período de transição, ele é uma opção adicional ao mecanismo atual de garantia financeira. A necessidade da garantia tradicional não deixa de existir. A gente sugere também a possibilidade de que não só instituições financeiras como bancos, por exemplo, possam oferecer esse tipo de produto, mas seguradoras também, até por uma preocupação de gerar uma concentração de mercado nesse tipo de produto. E, novamente, reforçando que os aperfeiçoamentos já implementados, eles já têm se mostrado efetivos, e isso nos permite dar os próximos passos com um pouco mais de cautela. Obrigada. Procuradoria. Aqui se trata de uma audiência pública para regular a questão do limite operacional no âmbito do processo de liquidação financeira no mercado curto prazo, matéria de competência da ANEL do artigo 3º, 14, precedida de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º. Essa questão é de especial importância, porque muitos dos pontos de inadimplência acabam sempre recaindo em uma judicialização dessas discussões. em todos os nossos contatos com os juízes federais que discutem esse processo, existe sempre essa preocupação, esse pedido de evolução das normas da ANEL, de aumento das garantias, das seguranças desses procedimentos. Então, essa proposta aqui vai se alinha a essa preocupação que é uma preocupação no mercado, mas preocupação também do judiciário em ver essas regras aperfeiçoadas e mais robustas, justamente para evitar que perturbações dessas de inadimplência possam resultar depois em judicialização dessas questões. Sobre os aspectos jurídicos, eles foram examinados pela Procuradoria, que se debruçou sob a minuta de resolução, entende que essa proposta está adequada e em condições de ser deliberada pela diretoria. Bom, senhores, até o parágrafo 9 do voto, eu trago as contribuições que foram apresentadas na audiência pública, por a Beólica, a Biap, a Bracel, a Brade, C.A.I., Itaúni, Banco, todas no sentido, e conforme aqui foi, também a da Bracia, no item 5, todas no sentido de que a gente deveria discutir melhor a fixação do limite operacional. Eu concordo com essas ponderações que foram trazidas, e a própria era técnica, à luz dessas contribuições, sugeriu uma outra forma de encaminhamento. Aqui vale só destacar que nós, quando fomos discutir a necessidade de mudança da sistemática de garantias financeiras das operações no mercado de curto prazo, nós abrimos primeiro uma audiência pública em que discutimos o assunto conceitualmente. Depois a gente se abriu uma nova audiência pública para percorrer a primeira etapa que resultou na edição da resolução que cuida da efetivação do registro de contratos. Agora a gente já está na terceira audiência pública relacionada ao mesmo tema, e estamos seguindo aquele cronograma que foi apresentado lá atrás, ano passado, quando nós abrimos a primeira fase da audiência pública para discutir apenas conceitos. Então a ANEL tem feito isso de forma bastante prudente, não tem assodamento por parte da ANEL no tratamento dessa matéria, mas ainda assim, embora a gente esteja na terceira audiência pública, as ponderações foram importantes, a razão pela qual a própria área sugeriu um novo rumo para o tratamento do assunto. E eu falo disso a partir do item 10. Assim conclui que o credenciamento das instituições financeiras na CCE deve preceder a regulamentação da proposta de instituição de limite operacional, de modo que os agentes possam aprofundar suas avaliações antes da finalização dessa segunda fase. Lembrando, a primeira fase foi a que resultou na edição da norma relativa à efetivação de registro de contrato. Após superada a etapa de credenciamento, haverá condições para mensurar os custos associados a essa modalidade de garantias financeiras e, dessa forma, ter subsídios mais consistentes para calibrar os valores de limite operacional mínimo e avaliar o prazo necessário para a conclusão do processo de negociação entre os agentes da CCE e as instituições financeiras. Assim, a segunda fase do processo de aprimoramento das garantias financeiras percorrerá duas etapas. De imediato, a aprovação de resolução normativa para estabelecer critérios e condições para o credenciamento de instituições financeiras no âmbito da CCE e alterar dispositivos da resolução normativa 531 de 2012. E, em paralelo, a reabertura da audiência pública 67 de 2013 para discutir os aspectos relacionados à instituição de limite operacional no processo de liquidação financeira do mercado de curto prazo. Aqui foi observado que essa eventual norma que decorrerá dessa reabertura da audiência pública ela deve ser precedida pela análise de impacto regulatório, mas isso já é impositivo. A nossa norma que disciplina a análise de impacto regulatório, se não me engano, já está em vigor. Ou já está... a gente tinha um prazo de 120 dias, não é isso? Que já ocorreu, né? Então, isso necessariamente vai acontecer. Quando foi mencionado pela representante da Brasca que a gente deve olhar custos e verificar se os custos estão sendo alocados àqueles agentes que, de fato, acarretam risco, é justamente isso que a gente busca com essa proposta de resolução. Nós identificamos lá na abertura das discussões que, hoje, os agentes que têm o custo com a Constituição de Garantias não são aqueles que incidem em inadimplência. Então, hoje, a gente tem um custo desnecessário quanto à Constituição de Garantias e é isso que a gente quer alterar. E, lógico, que para a gente alterar isso, a gente não pode incidir no mesmo erro ou levar ao mesmo problema que hoje é identificado. No que tange ao credenciamento de instituições financeiras, a FG Agro sugeriu estabelecer um número mínimo de duas instituições. A CEMIG, na verdade, a CEMIG não, a Abracel sugeriu que fosse em cinco e a proposta de norma é que sejam no mínimo três. A CEM, assim, propôs e sugeriu também que fosse fixado um prazo de 30 dias para a conclusão desse processo de credenciamento. Quanto aos critérios a serem utilizados, a CEM argumenta que a sua definição deve ficar a cargo da CCE, que possui mais condições de avaliar a qualidade da instituição financeira, sendo exigida, contudo, a publicidade desses critérios. No voto condutor da abertura da audiência pública nº 67, está destacada a proposta de aprimoramento de dois dispositivos da Resolução Normativa 531 de 2012, de modo a estabelecer que, em caso de não efetivação de registro de contratos por disponibilidade, seja considerada apenas a quantidade de energia cujas disposições financeiras no mercado de curto prazo sejam assumidas pelo vendedor. E estender de um para três meses o prazo para o consumidor livre ou especial impactado pela não efetivação do registro de seu contrato, promover a recomposição de sua cobertura contratual. E esses dois pontos, a CEM propõe que eles sejam, desde logo, aprovados, já constavam da abertura da audiência pública, e eu, acompanhando o entendimento da CEM, proponho que, nessa norma que proponho que seja editada hoje para cuidar do credenciamento, já haja também a alteração da 531 de 2012 em relação a esses dois pontos. 531 que foi justamente a norma que cuidou da efetivação de registro de contrato e representou o ato final da primeira fase desse processo de aprimoramento das garantias financeiras. Um pleito da Petrobras foi apresentado no âmbito da audiência e é um pleito que julgo bastante razoável. Entende a Petrobras que a inadimplência não deve afetar os agentes que são credores em uma liquidação específica como ocorre hoje. Sugere a Petrobras que ela seja diluída por todo o mercado. Sob o argumento, a Petrobras utiliza esse argumento de que a inadimplência representa risco estrutural do mercado e não faria sentido, por essa razão, alocar esse risco de forma circunstancial em quem está credor em um determinado mês de contabilização. A proposta foi acolhida pela CEM, mas eu entendo que, embora julgue oportuna e conveniente essa proposta, como ela não foi objeto da abertura da audiência pública, eu sugiro que, em vez de nós a aprovarmos desde logo, ela conste como uma proposta a ser veiculada nessa reabertura da audiência pública 67 de 2013. Aí tem essa possibilidade de discuti-la e, se for o caso, se assim entender que deve prevalecer o entendimento que ela tem hoje, ela propõe a diretoria e a diretoria tem, então, condições de referendar depois de realizada a audiência pública. No mais, a audiência é reaberta com os pontos que são aí mencionados de aprimoramento, eu julgo que não é necessário percorrê-los para a gente ganhar tempo, uma vez que eles serão objeto de discussão na audiência. Disposto, considerando que consta do processo em tela, eu voto pela aprovação da minuta de resolução normativa anexa, a qual estabelece critérios e condições para o credenciamento de instituições financeiras no âmbito da CCE e altera dispositivos da resolução normativa 531. Voto ainda pela reabertura da audiência pública 67 de 2013, mediante intercâmbio documental e prazo de contribuições com início em 25 de julho e término 20 dias após a divulgação da lista de instituições financeiras credenciadas pela CCE para atuar no processo de garantias financeiras no mercado de curto prazo. Aqui eu propus 20 dias, senhores diretores, porque como a CCE passa a ter 30 para credenciar, então depois dela apresentar essa lista, seriam mais 20, a audiência ficaria com 50. Mas também não tem um problema se os senhores entenderem que precisa de um prazo mais largo. Sobre a sessão presencial que menciona, que foi requerida pela Abracel, eu também acho oportuno, que aí pode ser um momento para a gente trazer as instituições financeiras, trazer a CCE, os agentes, e ter uma sessão presencial na ANEL até nos moldes de uma reunião técnica. Então, se não houver objeção dos senhores, eu incorporo isso no voto, só não sei se tem condições já de fixar uma data, talvez seja o caso depois de ver com a SMA e com a SEM qual seria a data mais propícia. Mas se não houver objeção, eu acolheria esse requerimento e faria constar do voto. Por fim, o voto pode determinar a SEM que informe a SMA a conclusão do processo de credenciamento das instituições financeiras pela CCE, de modo a permitir a SMA disponibilizá-los interessados a lista dessas instituições e declarar o termo final da audiência pública 67 de 2013. É o voto. Em discussão, Júlio, ah, por favor. Só, acho que está muito bem resolvido os diversos questionamentos colocados aí na ostentação oral. A única, assim, esse problema do rateio, da inadimplência, de ratear entre todos, inclusive com os inadimplentes. Isso já, desde 2000, quando foi, a regra existe desde 2000 e essa regra sempre, essa regra, se você tem uma ideia, ela já faz parte da, deu a sugestão da CUPRA, do Labrador, quando bolou o modelo do setor elétrico, está lá no relatório. E foi assim porque não tinha outra saída, pelo menos a saída razoável, a não ser evitar o inadimplente ou esse arranjo de garantias propostas, que eu acho que é um importante avanço. porque suponha que vai, o mercado só tem dois agentes, um é adimplente e o outro é não, a inadimplência é de 100. Se voltar para ele, vai aumentar a inadimplência e o montante vai pagar pelo outro, entendeu? Então tem que olhar direitinho porque isso pode dar em aumentar o pagamento do cara que pensa que está passando o custo para frente. A saída, que não é boa, todo mundo reclama, ficou inadimplente um mês, rateia bilateralmente para os credores, o cara vai cobrar na justiça, sei lá como for, aí que é para não ir acumulando. Mas muitos não gostam, e tem razão, por isso que eu também acho que essa vez não seja a solução, mas é melhor do que a outra, é que o cara que por acaso ficou adimplente naquele mês, ele vai ter que ficar brigando na justiça para receber alguma coisa de difícil recebimento. Mas não é possível que... Oi, 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 ocorre só no caso do desligamento do agente. Então, a inadimplência continua sendo para os credores todo mês, mas quando o agente é desligado da CCR, o que acontece hoje em dia é que os eventuais credores daquele mês é que ficam com essa carga e tem que acertar bilateralmente. Então, é a proposta que, quando for desligado da CCR, na contabilização seguinte, o que foi debitado para aqueles credores seja rateado por todos. Por todos os credores. Por todos os agentes. Na outra, na outra contabilização. Então, isso aí, fica um rateio ao risco do mercado. Mas aí, é assim, quando cessar a chamada dança das cadeiras, é só no desligamento, tá? Ok, é melhor. Aí já, talvez... Ok, e outra, aí, não sei se foi a Bracel, a Bras, pedindo a, em função do arranjo de garantia, eu tenho direito a uma, uma oportunidade para recompor o lastro. Também acho isso razoável. Só que recompor o lastro significa recontabilizar. Recontabilizar muda a posição entre os agentes. Aí, eu não entendi aquela discussão do... Claro, o que era, era devedor, ele passa a ser credor. Isso aí, recontabiliza. Sim, não tem efeito nenhum? É, o que é que é o seguinte, Edvaldo, como o... Como é que faz isso? Não, vamos imaginar que um agente que era o vendedor para aquele consumidor, ele é desligado ou por alguma razão o contrato não é efetivado. Aí, o consumidor fica exposto, porque o contrato que ele tinha, que ele dava lá, se não foi efetivado. É, para frente. Aí, o cara vai prever que no mês seguinte ele contrata a mais para cobrir o que foi passado. Aí, ele não assume a penalidade, mas o PLD ele paga no mês em que se verifica. Não, tudo bem, eu pensei que era para trás. Não, não é para trás. Então, eu estou ajudando aqui, o senhor vai acolher a ideia da sessão presencial, que vamos só precisar melhor a data e depois, no decorrer da reunião, a gente informa, é isso? É, ou precisar a data da sessão presencial. E aí, o prazo de 20 dias depois do credenciamento das instituições, se vocês acharem que está razoável, mantém, senão posso estendê-lo. Não sei, qual é a sua percepção? Você acha que está de... É, que aí, os 20 dariam 50, né? A área técnica também entende que os 20 já são suficientes. Então, não, eu acho que o credenciamento merecer, o valor final, o credenciamento é verdade. Fazer sim, então, doutor meu. Eu vou estender esse prazo final para que ele, em vez de 20, seja de 40 dias após o encerramento da credenciamento e a gente faz a... A sessão presencial no meio desse período. Tá bom? Ok. Então, em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama, então, que a diretoria decidiu pela aprovação da minuta de resolução a qual se estabelece critérios e condições para o credenciamento de instituições financeiras no âmbito da CCE e altera o dispositivo da resolução normativa 531, 2012, em reabertura da audiência pública, número 67, 2013, mediante intercâmbio documental, na verdade, com sessão presencial que vamos definir qual é a data aí no curso dessa reunião e prazo de contribuição com início em 25 de julho e termo 40 dias após a divulgação da lista de instituições financeiras credenciadas pela CCE para atuar no processo de garantia financeira do mercado de curto prazo. E, por último, por determinar a CEM que informe a SMA a conclusão do processo de credenciamento das instituições financeiras pela CCE de modo a permitir que a SMA disponibilize os interessados à lista dessas instituições financeiras e declarar o termo final da AP 67, 2013. Próximo item.